Música Como explicar um sentimento que nos conecta a vibes, movimentos, estilos, ideias e pessoas Que desperta em nossos corpos as sensações mais profundas e nos faz sentir voando Mesmo que seja um abraço apertado É, o amor é algo inexplicável, assim como as conexões que ele cria Vamos viver essa vibe? Dia dos namorados anjos Quer voar comigo? Música 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 Música